Se o cachorro tá destruindo tudo na sua casa, destruindo móveis, objetos, qualquer coisa que você põe, seu cachorro vai lá e dá um jeito de estraçalhar com isso, é nesse vídeo que eu vou explicar passo a passo o porquê que seu cachorro faz isso e como resolver esse problema, que é muito comum em todas as casas que tem o seu filhotinho ou até mesmo um cachorro mais velho, um cachorro jovem, etc. Fica até o final desse vídeo que vai ter um bônus, uma dica bônus ainda nesse vídeo pra você, tá bom? Mas já aproveitando, já deixa o seu like aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Toda semana eu trago conteúdo novo pra cá e pra auxiliar você e o melhor, de forma gratuita, tá certo? Então não esqueça, se inscreva, deixa o like e vamos pro conteúdo. Roda a vinheta! Você tem um cachorro na sua casa aí, seja ele filhote, seja ele um cachorro jovem ou até mesmo, em alguns casos, cães adultos e ele tá roendo o seu móvel, aquele sofá caríssimo que você comprou ou aquela prateleira que você sempre quis, né? Aquele móvel muito bacana e o seu cachorro tá lá e tá achando que ele é um estilista e foi lá e tá deixando do jeito que ele gosta. Tem solução isso, Gustavo? Tem solução. Antes de passar a solução pra você, eu gosto sempre de explicar o porquê isso acontece. Por que que isso acontece? Bom, o cachorro, ele é um bicho curioso, tá? Ele é muito mais curioso do que uma criança, se é que nós pudéssemos fazer essa analogia. Então tudo pra ele é novidade. Vamos entender. Nós tiramos ele do habitat dele lá e trouxemos ele pro nosso dia a dia, né? É um animal domesticado por muitos anos, né? É o principal animal que por muitos séculos foi domesticado, que é o cão. Mas ele ainda possui esse instinto e um dos instintos dele é de explorar. Então nesse meio tempo que ele explora, principalmente os filhotes, eles se deparam com algumas coisas. E nesse dele interagir com o ambiente, nós, vamos pensar em nós, seres humanos, nós utilizamos os olhos pra olhar, tudo bem? Se nós não conseguimos identificar o que é que nós estamos olhando, a gente vai e coloca as mãos através do tato pra poder identificar. O cachorro é a mesma coisa. Ele usa os olhos, usa o faro e se ele não conseguir identificar o que é aquilo, ele vai usar os dentes como forma de tato. Então normalmente a destruição acontece porque o cachorro tá querendo entender o que aquilo tá fazendo dentro do território dele. Filhote, principalmente, tem uma energia muito, mas é muito alta. Então nesses casos a gente precisa o que? Drenar essa energia. Se o seu cachorro já tá com o protocolo vacinal, né, de vacinas lá, perfeito, já liberado pra passear, leva esse cachorro pra passear. Não tem outra saída a não ser ele gastar essa energia no passeio. Ele vai explorar, ele vai ficar mais calmo, isso vai diminuir as destruições dentro da sua casa. Outra coisa é você enriquecer o ambiente. O que seria o enriquecimento ambiental? Você colocar coisas pra ele destruir. Então você pode tirar coisas que você quer que ele não destrua, mas algumas coisas que você quer que ele, que não tem como você retirar, você coloca objetos que ele possa destruir. Por exemplo, uma garrafa pet com petisco dentro, furado. Então você vai deixar de destruir essa garrafa pet, tudo bem? Você vai colocar um cano de PVC com coisas dentro pra ele poder destruir aquilo. O cachorro precisa ter essa saciedade de destruição, né? Ele precisa estar saciado disso daí. É lógico, se você não tiver uma quebra, uma queima de energia física e mental com ele, ele vai precisar destruir mais coisas. Então se você fizer uma rotina certinho, ele passeia, ele treina, ele tem as coisas dele pra destruir e isso automaticamente diminui. Outro fator importante é o fato do cachorro condicionar a destruição com você dar atenção pra ele. Ou seja, o cachorro destruiu, você chega na sua casa e você fala, meu Deus, olha o que você fez, Totó, pelo amor de Deus. O cachorro não consegue entender que você está bravo com ele. Então ele vai fazer o que? Nossa, eu consegui ir mexendo com aquilo com que meu dono der essa atenção pra mim? Então ele vai procurar sempre mais coisas pra poder interagir e pra você dar atenção pra ele. Então quando você chega, o negócio está destruído, perdeu. Perdeu. Se antecipe da próxima vez, retire do alcance dele e queima a energia dele. Não adianta você brigar com o seu cachorro porque ele destruiu uma coisa enquanto você estava ausente. Isso só vai dar efeito inverso, tá? E bom, a principal dica e o bônus que eu ia dar nessa aula é o quê? Você pode, você mesmo, construir um enriquecedor ambiental perfeito pro seu cachorro sem gastar nada. É lógico que você pode comprar no mercado pet aí os brinquedos que você recheia, né? Tem várias marcas aí. Mas você pode na sua casa mesmo fazer. Você pode pegar um pote desses iogurtes, tudo bem? Um pote desses iogurtes e você rechear ele ou com um pate pra cachorro ou com batata doce cozida e amassada. Coloca no freezer, deixa congelado e na sua ausência ou na hora que você vê que seu cachorro está com um pico de energia, você joga pra ele. Aquilo recheado, ele vai querer pegar dentro do pote de iogurte, aquela batata doce ou patê de cachorro recheado, né? Ou recheado e ele vai perder muito tempo. E quando ele conseguir retirar tudo, que a comida é convidativa, lógico, ele vai estar cansado e não vai querer destruir mais nada. Só que isso não é a solução dos problemas. A solução dos problemas é você realizar um conjunto de situações. Rotina de passeio, rotina de treino e enriquecimento ambiental. Foi o que eu falei agora, tá bom? Então, bons passeios, bons treinos e interaja com o seu cão. Melhore a saúde mental do seu cão. Até uma próxima.